MTCast diretamente de Florianópolis no Challenge Brasil, Challenge Brasil Florianópolis, meio, não dá para dizer Ironman porque é da marca Challenge, mas Lecheta me conta, gabriel.lecheta, Instagram é assim, canal do YouTube já tem, me conta digital como é que está? Eu sou um cara mais só do Instagram, redes sociais eu sou mais ativo assim, é o Instagram, até porque a gente não tem muito tempo de ficar, eu pelo menos não tenho tempo de ficar criando conteúdo, né, então o que eu consigo sou mais ativo no Instagram mesmo. Me conta uma coisa, teu envolvimento com a Escolinha de Triatlon lá no Paraná, que tem aí, começou com o Jurassi e com o João Paulo Diniz, uma ideia que hoje está em todo o Brasil, me conta como é que, qual é a tua posição lá, o treinamento, como é que funciona? Então, eu faço parte da seleção de alto rendimento da Escolinha, somos em seis atletas e todos profissionais competindo em provas internacionais, eu particularmente não vim das Escolinhas, nem das crianças lá, vim de fora, até porque eu sou o mais velho da turma ali, mas a maioria dos atletas da Escolinha ali vieram da, da seleção vieram da Escolinha, fizeram parte desde os núcleos lá de pequenininho, lá a partir de oito anos, foram crescendo, passaram por uma equipe de pré-alto rendimento, que tem também na Escolinha, e dessa equipe foram selecionados alguns atletas para fazer parte da seleção, que daí são, a gente é atleta profissional mesmo, treinando todo dia. Tá, e aí foi para vir a Delmar agora, semana passada, décimo nono, como é que foi esse resultado? Não foi o que eu queria, né, é claro que como todo atleta profissional, a gente vai para Vitória, né, é uma prova lá que lá tem o mar muito gelado, a água estava em torno de 14 graus mais ou menos, então eu senti muito água gelada lá, o frio e não me senti aquecido a prova inteira, então não tive o rendimento que eu gostaria durante a prova inteira. E assim, podia ter dado uma tríplice vitória, né, podia ter sido Messias, Hidalgo e Nexeta, podia ter sido. Podia, podia. Eles correram a Copa do Mundo, né, então, mas podia ter sido o Brasil, Brasil não pode na Copa Pan-Americana, na Copa do Mundo, ia ser bonito. Podia ter tudo, né. O Brasil está forte a ponto de ter uma equipe brigando para Jogos Olímpicos? Acredito que sim. Essa geração agora que está vindo aí, o Miguel Hidalgo, o Messias também está muito forte, eu acho que eles têm total capacidade de brigar por uma medalha, e no feminino também, a Vitória Lopes já sabe que, né, sempre está na ponta lá, agora tem a Jennifer também, eu acho que o Brasil tem total chance de chegar brigando pela medalha em Paris. Maravilha. E aí, assim, faz uma prova curta, porque comparar com o meio aeronave, a prova olímpica é uma prova curta, sprint prova curta também. E aí, como é que se prepara para um meio aeronave em Florianópolis com uma água que não é gelada, um percurso que vai e volta super rápido, muda tudo? Sim, muda tudo. Eu sou um atleta de prova curta, né, eu faço prova do circuito mundial, então, não estou acostumado com prova sem vácuo, foi assim, então, essa vai ser a minha estreia na distância, eu sempre quis fazer o meio aeronave, mas nunca encaixava no calendário, então... E resolveu porque é final de temporada? Final de temporada, não tem mais competição pela frente, então eu vi aqui e falei, ah, uma semana depois acho que dá para chegar a frente. Uma semana resolve de descansar. É muito corrido, né, o calendário de vocês, então imagina, para a cabeça do cara e para o corpo dele, segunda-feira já dá uma descansada, faz uma ativação durante a semana, porque não tem mais o que fazer. Não, não tem o que fazer, não tenho que treinar forte, porque semana de prova você basicamente faz um polimento ali, né, no meu caso eu treinei com a bairro de contra-relógio, que eu não tenho, então eu emprestei. Sim, teve que fazer uma adaptação também nisso, né. Sim, então foi basicamente isso, não teve treino específico nenhum com essa prova. E vai estrear brigando de igual para igual, esse é o intuito. É, igual eu falei, né, o profissional vai para ganhar, então eu vou para fazer força. Por isso que eu brinco, mas eu nem pergunto qual é a expectativa, porque a expectativa do profissional é ganhar a prova. Ganhar a prova. E o Felipe falou uma coisa que é certa, no momento que você para de ter essa vontade de ganhar, eu acho que aí deu, né. É, não tem mais o espírito de até o profissional, lembro. Mexeta, boa prova amanhã. Obrigado. Tudo de bom e que essa estreia seja boa, que você faça uma prova boa, porque a gente quer isso, né. Fazer uma prova boa, né, dar tudo e chegar com a faixa lá e ter certeza que esvaziou o tanque. Resultado que a gente merece, né. Exatamente. Valeu, MT Cast diretamente de Florianópolis no Challenge Brasil.